Oh, ressuscita vale de ossos secos, ressuscita, eis que vem o meu Espírito e adentra em vós Ressuscita, ressuscita, é a minha ordem profética, ressuscita, ressuscita, é tempo de vida, é tempo de vida Ressuscita E eis que vem o Espírito dos quatro cantos da terra E ele entra, ele entra, a vida entra, abala as estruturas, tira o cheiro do pecado, tira o cheiro da morte Tira o cheiro do pecado, tira o cheiro da morte, e traga o vida, e traga o vida, e traga o vida Ressuscita a florestal, ressuscita a florestal, ressuscita o Brasil Ressuscita profetas em todos os estados Ressuscita Ressuscita Saiam profetas do calabouço Saiam profetas da cisterna Porque o Brasil é berço do avivamento Eu não deixei a minha profecia morrer Eu sou o mesmo E eu te digo agora Pelos quatro cantos dessa nação Ressuscita mal de ossos cegos Ressuscita mal de ossos cegos